Música Bom dia, boa tarde ou boa noite O trigo na Bíblia Reflexão A farinha do trigo serve de imagem para o ser íntimo de Jesus A farinha tem a aparência de ser bem macia Pois a dureza foi eliminada Os grãos duros do trigo foram triturados no moinho Foram moídos Esse processo produtivo faz com que tudo se torne armorioso Sendo relacionado a Cristo Pois em Jesus não havia dureza no seu temperamento Nem aspereza alguma E ele era pura doçura e bondade Mábras de Jesus Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração Mateus 11, 29 Por isso Jesus não tinha distúrbios do ego Ele não era orgulhoso e nem sofria do complexo de inferioridade Ele era perfeitamente equilibrado Deus quer que você também seja assim Como o seu filho é Ele tem um objetivo bem determinado Para aqueles que seguem a Jesus de todo o coração Isto é, para serem conforme a imagem do seu filho Romanos 8, 20, 9 Devemos ser realmente iguais a ele E aprender dele Porém não se engane Pois ele se torna para se tornar como ele É um processo muito lúrido Por esse motivo muitos começam a jornada Logo não desistem Pois somos colocados no moinho Muitas vezes eu ouvi pessoas que se diziam filhos de Deus Se queixando sobre seus vizinhos maus Sobre familiares Até mesmo sobre o seu próprio marido ou esposo Às vezes aquelas pessoas más Eram muito necessárias na vida deles ou na nossa Pois ainda havia muita dureza em nosso ou no seu coração Na sua visão Em seu ser E assim havia pouca coisa visível de Jesus em sua vida Isto é, ainda não haviam sido moídos o suficiente Para ser farinha Cada filho de Deus deveria ser grato a Deus Nas pessoas difíceis e injustas Que ele coloca em seu caminho Para que assim ela seja transformada De acordo com a imagem de Jesus Ame com muito ardor aqueles que mais o oprimem Pois estes fazem aquilo que você não consegue fazer por si mesmo Estes são os instrumentos de Deus São as pedras do moinho Que moem toda a dureza da sua vida Isso é dolorido Mas é de vital importância Para o seu crescimento e amadurecimento Não é à toa que a Bíblia nos exorta tantas vezes E tão seriamente quanto a nossa santificação Estagnação na fé Sempre significa retrocesso A Bíblia diz claramente Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem santos Sem santificação Ninguém verá o Senhor Deus não faz acepção de pessoas Aquele que é que se dispõe a seguir o caminho de Jesus O caminho da cruz poderá entrar no reino de glória O caminho da cruz conduz ao lar E somente por meio da cruz Vamos estar com Jesus Eternamente Espero que esta reflexão sirva para o seu coração Como serviu para o meu coração Em nome de Jesus Deus não faz acepção